1, Roger Guedes passa pra cima dele, a barcação do caminho. Jogo pela esquerda, o torcedor faz barulho, mais de 36 mil torcedores na Neokinica Arena. Aí o Roger, balança o curto. O último jogo foi em outubro contra o Bahia. Tá suspenso o dono da camisa 6 do Corinthians. Tem que sair da sua característica e vai dar espaço pro Corinthians. E você tem dois jogadores... Renato Augusto, trabalha da esquerda, recebe o Roger Guedes. Gabriel Pereira tá pela direita, lá na esquerda. Tem o Renato Augusto, faz a combidadinha. Não pra Juliano, Juliano na esquerda trabalhou com Guedes. Dobra marcação pra cima dele. Mais volante, meia. A posição hoje é de meio campista, o cara faz várias funções. CP, pra cima dele, a marcação do Wendell. Tá 1 a 0 pro Corinthians, tem a posse de bola, já acelerou o Roger Guedes, faz a inversão. Piton, boa bola dele pro Roger Guedes, já partiu o Juliano. Renato pega esse passinho, tá no coração, tá no Sport TV. Ele caiu sozinho. Aí o narrador, elogiou o Pepe, ele caiu sozinho. Se manda pra jogar ali o Roger Guedes, faz a proteção. Aí o toque por dentro, recebeu, Jotabelou, Juliano. Torcedor do Corinthians, pulsa. Roger Guedes, vai lá em cima, dá um soco. Já partiu pra jogada da travesseira do Lucas Piton. Roger Guedes. Faz ali a proteção, controla, ganha do Camilo, leva a bola pra esquerda. Partiu o Roger Guedes, balançou, fez a finta aqui, bolão. Pro Renato. Wagner. Jimon Vitor. Faz a inversão, vai lá na esquerda. Evita saindo o Roger Guedes. E que o Jorginho pede pro time do Cuiabá concentrar as jogadas. Renato Augusto reclama de falta, mas a posse de bola está com o time dele. Partiu o Guedes, lá à esquerda. Triplica a marcação, Guedes insiste. Dímida o espaço pra cima dele, o Yuri. Renato Augusto mete uma inversão. Que bolão, que bolão pro Roger Guedes. Roger Guedes segura o Roger Guedes. Que bolão pra ele, fez ali o sinal de positivo, curtiu demais, você vê de novo. Que facilidade o Renato Augusto fazendo essa inversão. Roger Guedes passou ali o piton, ele preferiu meter essa bola. E vai dar essa bola por ele. Saída errada dessa vez foi do Paulão. Roger Guedes agradeceu, 40 minutos à frente, crujou. Função de pivô. Saída errada mais uma vez do Paulão. Roger Guedes acelerou, chegou, bateu pro gol. Mais uma vez ali o Paulão. Chega bem ali a pressão do Gabriel. Tem escanteio. Ali conversando com seus homens de defesa, arbitragem autoriza. Roger Guedes, bola viajando. Conseguiu um posicionamento diferente em campo. Chegou a ter domínio. Depois nesse lance eu completo. O Dineiro. Guedes. João Lucas na marcação. Do primeiro tempo, que golaço foi esse, Ricardinho? Golaço, golaço. O PP que também faz... Galera do estado de São Paulo acompanhando o jogo no Premiere. Acelera o Corinthians. Roger Guedes vem pela esquerda. Põe a bola por dentro. Aí o GP faz a inversão. Com aquele cabeça do João Lucas, errado. Roger Guedes. Manda a seguir, aposta de bola da corintiana. Partiu o Renato Augusto. Na ponta esquerda tem o Roger Guedes. Aí o Guedes segura. Trabalha por dentro. Um bolão pro Renato Augusto. Faz um golaço da Melquimicarena. Por todos os vingos pra você curtir. Jogada. Belo gol do Corinthians, o primeiro. Um golaço do PP. E agora outro golaço. Golaço do Renato Augusto. Renato Augusto. Aí o Roger Guedes. Dois na marcação. Renato Augusto. Que devolução. Que devolução. Que devolução. GOL! Livre. Leve. Solto. Quem? O Renato Augusto. Cara do jogo. Dá um tapinha de golão pro Roger Guedes. Faz, Roger Guedes. Tiro, Roger Guedes. O Corinthians amplia. Renato Augusto. Renato Augusto. Nuri. Você quer ser aprovante? Pega esse presente do Renato Augusto. É do treinador quando não tem um jogador rendendo. Mas, cara, o campo escala. Olha o GP. Que bolão pro jogo. Vitinho. Parque pra jogar e fica com ela o Roger Guedes. Tio, mas não. Passou. Pelo Xavier. Roger Guedes. Olha a velocidade do Gustavo Silva. Passou pela direita como um foguete. Novo. Toski Marques aponta ao centro do gramado com a volta do torcedor da Nelquímica Arena. A gente tem banho de louco. Novo a Portinho Corinthians. Aquele se acha que é bom. Eu vivo Portinho Corinthians. Eu canto até ficar roco. Eu canto na gente lá. Então, vamos lá.